Olá pessoal, aqui eu falo com vocês, é Erico do canal Ecavazin E vocês sabem fazer uma pizza a minuto? Sabem fazer uma pizza a minuto? Então hoje eu vou fazer uma pizza a minuto Para essa pizza a minuto nós precisamos de Bolachas ou torradas ou algum outro massa que sirva de base Que já esteja pronta Queijo e orégano Você pode complementar com molho e tomate E outras coisas mais Mas o truque da pizza a minuto é você Já ter a massa pronta E no caso meu aqui vão ser umas bolachas Mesmo Vamos pegar umas bolachas inteirinhas aqui Vou fazer 5 bolachas 1, 2, 3, 4 5 ou 6 5 5 está bom E daí eu já vou cortar o queijo Como falei, é pizza a minuto Você vai fazer essa receita em casa Para com aquela vontade de comer uma pizza E falar assim Nossa, eu não estou conseguindo Basta você ter queijo Orégano E com alguma massa Aí Você já coloca Se o queijo já estiver fatiado vai mais rápido ainda Tá Vamos cortando o queijo Colocando na pizza Sempre com as mãos bem lavadas A gente já Pesado Não importa que elemento você vai fazer Tem que estar Com as mãos bem lavadas E fazer E agora que já está com o queijo Vamos colocar o orégano Você também pode colocar manjericão E outras Verduras Tipo rúcula Coisa assim Que você mais goste Para a sua pizza Eu vou fazer uma pizza de Queijo minas E orégano Certo? Agora 30 segundinhos No microondas 30 segundinhos E vocês vão começar a ver Que o queijo Já vai começar A derreter A derreter Derreter E depois dos 30 segundos Já está derretendo Quase pegando fogo Então voltou Como falei Não mais do que 30 segundos Acabou Pronto Está pronta a sua pizza minuto Olha só Que delícia Queijo derretido Só comer Bom apetite a todos E me mandem aí O que vocês acharam da receita Abraço Ah, se inscreva no canal Não se esqueça De inscreva no canal Inscreva no canal Que é muito importante Para a gente ver Se vocês quiserem ver Outras receitas Tem outras receitas E outras diversões Aqui também Como vocês podem ver O canal está sempre Se atualizando Trazendo coisas novas Então Se gostou da pizza minuto Dá um joinha aí E segue em frente Abraço Tchau Tchau Tchau